Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família maravilhosa. Que você tenha um dia incrível, uma semana cheia de milagres de favor. Que a sua segunda seja cheia de graça de favor. Onde você for, o que você fizer, que você encontre favor. Em nome de Jesus, que você receba boas novas. Feliz segunda-feira pra você, com muito favor. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa? Deus ama você. Você é filho, é filha, é amado, é amada. E se você está aí, eu creio que você quer agradar a Deus. Você foi feito a imagem e semelhança do Senhor. E recebeu a bênção para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar, para dominar. Então, creia e ocupe o seu lugar. Em nome de Jesus. Levante-se. Tem que consertar alguma coisa? Conserte. Mas não adianta se prostrar, se abater. Não adianta se entregar a um momento. Nós não podemos definir a nossa vida por um momento. Não. Nós precisamos parar e buscar saber de Deus. Pedir, Senhor, coloca a luz nas minhas trevas. Senhor, me dá clareza. O que é que está desalinhado? O que é que está impedindo a ação do Senhor na minha vida? Ir lá e tomar a decisão. Bom, o Senhor tem me dado essa palavra. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas ou consagradas para Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zin e filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Não precisa de muito, né? É o que a gente já ouviu diversas vezes. Obediência parcial não é obediência. Pequeno não significa insignificante. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando você toca no que é de Deus, você atrai problemas. Isso é para Deus? Isso foi consagrado ao Senhor? Isso ele já deixou claro? É meu, pertence a mim. Não toca. O Senhor vem em primeiro lugar. Primeiro Deus. O que Deus pensa, o que é que Deus quer, onde Ele me quer, o que é que Ele falou. A palavra dEle deve ser lei para nós. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericoai, que fica perto de Bet-ia-vem, a leste de Bet-el, e ordenou-lhe, subam e espiem a região. Os homens subiram e espiaram-ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra a ai. Envie uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Bom, eles subestimaram o inimigo, mas o que é mais importante, eles tinham uma brecha gigante aberta. Que seria um problema na vida deles, Deus não ia poder ser com eles. E então, eles estavam seguros, não estavam atentos ao que estava acontecendo. Observe aqui que ninguém buscou o Senhor para saber. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, os puserem fuga. O que foi um choque. Eles não estavam acostumados com derrota. Eles haviam vivido, já tinham vivido situações maravilhosas, inclusive a de Jericó. Agora, ai, era um problema, assim, muito menor. Era uma vila. Mas, tinha uma porta aberta. Uma, assim, uma brecha gigante ali. Chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim. E os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eu não sei nem o que é isso. Mas, eu entendo que, assim, desabou. Que se tornou como água, quer dizer, desabou. Não tinha mais consistência nenhuma. Porque, como é que eu seguro a água aqui? Não tinha consistência nenhuma. Quer dizer, aqui também saiu uma fraqueza tão grande. E, imediatamente, nós vemos um comportamento que não é o que Deus espera da gente. Duvidar do caráter de Deus. Ao invés de eu buscar saber o que é que está acontecendo na minha vida, eu agora aponto para Deus. É como se Deus fosse o culpado. Mas, a falha nunca está em Deus, se algo está acontecendo que eu não gosto, eu preciso parar e ver que porta que eu abri, que brecha é essa. O que eu estou fazendo que está desalinhado de Deus? Eu toquei nas coisas consagradas, eu fui infiel, em que área que eu fui infiel? Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Você vê que estão desolados, não sabem o que fazer, é abatimento, é luto. Aí, ó, Josué, Josué disse, ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Ó, para onde que ele foi? Ó, para onde que ele foi? Ele não fez essa oração, Senhor, o que está errado com a gente? O que é que nós fizemos? Você vê que ele não cogitou que tinha algo errado com eles. Mas o que que Deus? Qual o problema de Deus? Por que que ele mudou desse jeito? Antes deu vitória, agora ele sofre uma derrota deste tamanho, por um inimigo, assim, tão pequeno, né, em relação aos que eles já tinham enfrentado. Ah, soberano, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi, olha só, duvidando o caráter de Deus, foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão? Epa, peraí, peraí. Então, agora, porque eu sofri essa derrota, então era melhor eu ter ficado do lado de lá mesmo? Eu tinha que ter, eu, eu, então, olha aqui, ó a expressão. Antes nos contentássemos. Então, esse é o problema de muita gente. Ele não vê o que ele tá fazendo, e aí ele pensa, é, melhor que eu não tivesse feito, né? Eu tinha que ter me contentado com aquilo mesmo, com menos. Se contente com menos. Ó, senhor, eu ia me contentar com menos, eu ia aceitar menos. Mas o senhor não tinha menos. O senhor tinha toda a terra, ele falou isso, ó, desde os dias de Abraão. Mas agora eu me contento com menos. Ao invés de eu parar e perguntar, Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu sei que o senhor não muda. Tem algo errado aqui! Mas não foi essa oração que ele fez. Agora eu aponto pra Deus. Porque eu não questiono a minha fé. O que que tá errado aqui? Mas tá errado com Deus, porque o senhor fez isso. Então, se fosse pra ser desse jeito, eu ia me contentar, ficar com menos. Não, mas o senhor nunca teve menos pra eles. E não era essa oração que ele quis tanto, que ele não respondeu isso aqui, não. Aqui, ó. Antes, nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão, que poderei dizer, senhor, agora que Jael fugiu dos seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra, que farás, então, pelo teu grande nome, a resposta do senhor pra Josué é linda. E é a resposta pra mim e pra você. O senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Ele não respondeu a nada disso. Levante-se. Levante-se! Levante-se! Por que você está aí prostrado? E Jael pecou? Violou a aliança? Quebrou princípios? Tocou nas coisas que eram consagradas a mim? Esse é o problema de vocês. Não, vocês não têm que se contentar com menos. Não têm que ficar do outro lado do Jordão. Vocês precisam honrar a aliança. Vocês precisam honrar o que é consagrado ao senhor. Vocês precisam aprender sobre obediência. Vocês precisam levar a sério a minha palavra. Você está aí prostrado por quê? E Jael pecou. Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se das coisas separadas para Deus. E toda vez que uma pessoa tocar no que é de Deus, naquilo que é separado para Deus, consagrado a Deus, santificado para Deus, é para Deus. Se você tocar naquilo que é para Deus, você terá problemas. Se você quebrar a aliança, se você não honrar princípios, se você não obedecer o que Ele está falando, você terá problemas. Não adianta entrar em depressão, se prostrar, se derreter. Não adianta. O que Deus espera de mim e de você é que sejamos capazes de descobrir, de ver o que está errado, consertar, nos alinhar com Ele. Porque Ele tem mais. Ele tem vitória. Não, Ele não queria o povo do outro lado do Jordão. Não, Ele não queria que eles se contentassem com menos. Ele tinha a terra toda. Como Ele tem para você uma vitória completa? E se alguma coisa não está acontecendo, nós precisamos parar e ler essas escrituras e detectar, tomar consciência daquilo que o Senhor está falando, está mostrando que está errado, consertar. e nós vamos viver a vitória completa. E Jael pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei e apossou-se das coisas separadas para Deus. Roubou-as. Roubou o que era de Deus. Roubou o que é de Deus. Tem gente que a primeira coisa, quando a coisa aperta, a primeira coisa que ele faz é tirar de Deus. aí pergunta por que está tudo arrochado, está difícil. Roubou. Olha, roubou a Deus. Escondeu-as. Quer dizer, a pessoa faz tudo errado e acha que está tudo escondidinho, ninguém viu, ninguém sabe, vai dar tudo certo. Vai estourando para todo lado. E as colocou junto dos seus bens. Quer dizer, colocou o que era de Deus com o que era dele. Contaminou tudo. E a gente vai ver. Deve ser tudo retirado. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. É por isso. É por isso que Israel não consegue resistir aos inimigos. Quando eu não estou conseguindo resistir aos inimigos, aos problemas, eles estão me derrotando. Eu preciso parar e buscar a senhora. Então, qual a aliança que eu quebrei? Que eu violei? Onde eu toquei? Senhor, onde está meu erro? O senhor me dá a consciência. Põe luz nessas trevas. Fogem deles. Agora começa a fugir. Porque uma consciência culpada tira a sua autoridade. Agora o Israel está fugindo dos inimigos. coisa que não acontecia. Quando você vê um crente fugindo, você sabe que tem algo muito errado ali. Que crente de verdade não foge? Fogem deles porque se tornaram sujeitos à destruição. Mas o senhor tinha avisado. Se vocês me desobedecerem, tocarem naquilo que eu falei que não é para tocar, vocês vão trazer destruição. as pessoas estão ouvindo a palavra, mas não dão crédito, não dão importância. Não estarei mais com vocês, se não eliminarem do meio de vocês os objetos consagrados. Vá santifique o povo. Diga-lhe santifiquem-se para amanhã. Se eu quero viver amanhã, quer dizer, no futuro, o amanhã é futuro. A glória de Deus, eu tenho que me consagrar hoje. Você não vê que sempre que o senhor estava preso a fazer algo grande, ele mandava o povo se consagrar? Você vai encontrar isso muito? Santifiquem-se, porque amanhã eu me consagro hoje e amanhã eu me consagro hoje e amanhã, quer dizer, no futuro eu vou colher, eu vou viver a glória de Deus. Eu me consagro hoje, eu planto uma semente de obediência, de fidelidade, de santidade hoje. Amanhã eu vou colher milagres, o sobrenatural. eu me santifico hoje e amanhã eu colho o resultado disso. Vá e santifique, vá, santifique o povo. É o que o senhor está falando para nós, não adianta prostrar. Vá e santifique. Diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o senhor, o Deus de Israel. Há coisas separadas, ou seja, consagradas, no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Quer dizer, enquanto eu não tiro da minha vida o que está contaminando, eu não consigo vencer problemas, resistir, eu perco as forças, eu desanimo, meu coração derrete como água que está aqui. O povo ficou deprimido, ficou acabado, prostrado. Mas por quê? A falha estava em Deus? Não estava neles. e como que é resolver esse problema? Tirando aquilo que estava errado. Para de fazer o que Deus já falou para você não fazer. Conserta o que está errado. Tira da sua vida o que está errado. Santifica. É hora de se santificar, se consagrar. Deus quer o seu povo separado, santificado, consagrado, tira o que está errado da sua vida. E você vai ver o tamanho da mudança. Porque você vê no capítulo 8, a diferença, onde eles tiveram derrota, eles tiveram uma grande vitória. Onde eles foram envergonhados, eles foram altamente honrados. E é o que Deus está falando comigo e com você. Nós precisamos parar, vamos parar, para. Não fica aí falando, é, eu devia ter ficado do outro lado mesmo, por que que eu dei esse passo de fé, por que que eu fiz isso aqui, por que isso e aquilo, não, não. Era para atravessar o Jordão, era para avançar e conquistar a terra, estava tudo certo, o problema não era esse. Quantas vezes eu disse isso para pessoas que começaram a questionar os passos de fé, eu disse, peraí, o problema não é você ter dado esse passo de fé e comprado o imóvel ou aberto essa empresa, não, a questão está na fé, lá você tinha uma fé, agora você tem outra, lá você estava consagrado, priorizava o senhor, olha aqui, agora mudou, você começou a tocar nas coisas de Deus, está sendo infiel, quantas pessoas que foram infiéis às coisas consagradas ao senhor, não, pararam de priorizar, não priorizavam mais, o melhor não era para Deus mais, a fé mudou, elas estavam sendo infiéis, Deus não era mais a prioridade, está aí a resposta, eles permitiram coisas na vida deles, que o senhor tinha dito não, não toca nisso, não traz isso para o meio de vocês, não toca no que é do senhor, porque isso vai dar problema, mas a boa notícia é que isso podia ser resolvido, é a boa notícia é que o senhor está aqui dizendo para você, hoje, não adianta lamentar, reclamar, não, esse não é o caminho, levanta, Deus não te quer prostrado, ele te quer santificando, agora, você está entendendo, se alinha com Deus, tira o que você tem que tirar, para com que você sabe que Deus não apoiou, para de fazer, se santifica, e tira o que está errado, se alinha com Deus, e amanhã, você vai ver o poder dele, a glória dele, se santifica, e amanhã, você vai ver a glória dele, se santifica, porque onde você tem sofrido derrotas, onde você sofreu uma derrota, você vai ter vitória, isso é muito claro, pode meditar no capítulo 7, no 8, você vai ver, medita, você vai ver, quando eles limparam tudo, eles tiveram uma grande vitória, Deus tem vitória para você, onde você sofreu derrota, não é para desistir, não é para você abrir mão, não é porque você sofreu uma derrota, que Deus não tem isso para você, muito pelo contrário, ele tem, só precisa se alinhar com ele, você precisa se santificar, é isso que muitos não entendem, é a sua parte espiritual que vai determinar toda a sua vida, quando o espiritual vai bem, o resto caminha bem, dê prioridade a Deus, honre a Deus, quem vai te dar vitória é Deus, não é ninguém, ele pode usar quem ele quiser, mas a vitória vem da mão de Deus, como está escrito, Deus tem poder para dar vitória ou dar derrota, ele podia ter dado vitória aqui, mas não, desse jeito não, ele nos quer santificados, eu tenho que me santificar hoje, que é o que ele está falando desde o início do ano, se santifica hoje, para que você viva no futuro, para que você tenha o melhor ano da sua vida, se santifica, essa tem sido a palavra o tempo inteiro, não toca no que foi consagrado para a destruição ou para o Senhor, não seja infiel, tocando naquilo que é do Senhor, ou seja, se você não honra a parte espiritual, se você não entende que primeiro é para Deus, você afeta todo o resto, em nome de Jesus, onde você teve derrota, você vai ter vitória, faça o que a palavra está orientando, e você vai viver a glória de Deus, não, não desista, onde você teve derrota, Deus tem vitória, você vai sofrer, vai viver uma grande vitória, tudo que tem que fazer é se santificar, é dar a Deus o que ele está te pedindo, repetindo, quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem, vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração, eu volto já, para a gente orar, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo, e peço que essa palavra, Senhor, tenha iluminado o entendimento dessa pessoa, que neste momento, ela tenha obtido discernimento para a vida dela, que ela esteja vendo com clareza, e já tenha se levantado, porque essa palavra, levante-se, porque você está aí prostrado, onde você teve derrota, eu vou te dar vitória, tudo que você tem que fazer, é priorizar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com o Senhor, quando nós entendemos que a batalha é espiritual, e que nós vamos ter vitória através da sua mão, e para isso nós precisamos estar alinhados com o Senhor, obedecendo ao Senhor, quando entendemos isso, a nossa vida é transformada, que ela se levante, tire aquilo que é preciso, e se santifique, porque o Senhor tem vitória amanhã para ela, abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagre tudo, e toma posse de mudanças, de definições, de uma vida transformada para a glória do teu nome, de um novo tempo, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, moção de conquista, moção dez vezes mais, peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham recebido a palavra, com entendimento, com clareza, com temor, e que já tenham se levantado com atitudes fortes, de fé, corajosas, ousadas, com decisões firmes, Senhor, porque quando nós tomamos decisões alinhadas com o Senhor, obedecemos, nos santificamos, priorizamos o Senhor, a sua vontade, a nossa vida é transformada, nós vivemos o sobrenatural, e o Senhor está dizendo, eu tenho o sobrenatural para você, onde você sofreu derrota, você terá vitória, obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, e agradeço demais, amém, 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 graças a Deus, o número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449, rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, e hoje nós temos a reunião do melhor da terra, se quiser de ouvir, descomereis do melhor desta terra, ele a 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta, quem levanta é Deus, quem sustenta é Deus, conta com a gente, é sempre um prazer servir, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. Música 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 Música